Ai não... Niclaus? Que que foi? Freya, já era hora de você trazer um cavaleiro pra conhecer a família. Eu sou o irmão dela. E você é quem? Não, não fala não. Peraí, peraí que eu vou adivinhar. Brad, Chad, Brody. É, deve ser Brody. Achei. Uma máquina fotográfica. Ah, droga. De jeito nenhum.